Oi, oi, queridinhas! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês uma receitinha que ajuda a você perder peso, medidas, enquanto você dorme. Então, gente, é maravilhoso, né? Você dormir, acordar com menos gordura corporal, tá? Porque essa bebida caseira, ela vai em ingredientes ativos que vai diretamente agir na sua gordura, tá? Naquela gordura mais difícil do seu corpo. Então, ela age enquanto você dorme, tá? Ela vai trabalhando na gordura do seu corpo, fazendo que você elimine nas suas fezes, na urina. Toda a gordura vai ser eliminada. Aos poucos, você vai perdendo toda essa gordura do seu corpo, tá? Que é a gordura mais difícil, mas você vai conseguir eliminar em alguns dias, tá? Ela é bem funcional mesmo. Se você tá afim de perder essa gordura, você assiste esse vídeo até o final. Mas antes, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora aqui embaixo, Se inscreva só no sininho para que você continue recebendo os vídeos que eu enviado. Também eu indico para as meninas este aparelho, que é um aparelho super útil, olha só a resistência desse aparelho, tá? Olha essa mola. Então, gente, parece que não faz nada, mas é um aparelho que ajuda a aumentar o bumbum, dando volumes e formas, tá? Em pouquíssimo tempo. Dá pra você tá fazendo esse treino e mantendo o seu bumbum legal. Sem falar que dá pra fazer exercício para a parte interna das coxas, que também fazendo esses exercícios, previne e trata a incontinência urinária, tá bom? E dá também pra fazer exercícios para os seios, deixando os seios maiores, com mais volume e com menos flacidez, tá bom? Dá pra fazer exercício também para a papada, trabalhando também o contorno do rosto. Gente, então, com este aparelho, você vai fazer vários exercícios, tá bom? Então, ele é super útil para você fazer suas atividades aí na sua casa, tá bom? Se você se interessou em adquirir esse aparelho, eu vou deixar aqui embaixo, tá? A loja onde vende, fixado nos comentários e na descrição também, tá? Os exercícios, gente, você vai encontrar na playlist, eu vou deixar, tem uma playlist montada, tá? Aqui no canal, com exercícios com este aparelho. Então, cobre lá, procura a playlist de exercícios com o aparelho extensor. Você vai achar rapidinho, variedade de exercícios feitos com este aparelho. Então, não tem segredinho, facinho você acha, tá bom? Então, eu vou ensinar agora pra você. Quer eliminar gordura dormindo? Vem comigo! Vamos ver os ingredientes dessa receitinha de bebida caseira, super poderosa, tá? Que ajuda a eliminar de vez com a gordura corporal, principalmente da barriga, tá? Então, vamos aos ingredientes. Vamos precisar de uma colher de sopa rasa de piscílio. O piscílio é uma fibra natural, tá? Uma fibra que vai ajudar a funcionar seu intestino, fazer uma limpa em total no seu organismo, tá bom? Ele é uma das melhores fibras. E também, gente, pra quem toma medicamentos, qualquer tipo de medicamento, não tomar junto com o piscílio, tá bom? Porque o piscílio, ele pode sugar todo o seu medicamento e isso pode atrapalhar também. Então, toma horários separados. Também é necessário, tá? Você ingerir bastante água líquida durante o dia com essa receita de piscílio, porque o piscílio também, ele tende a ressecar um pouco, tá bom? O seu organismo, por ser uma fibra muito potente. Vamos precisar de duas colheres de sopa de detox verde, esse detox já preparado. Enquanto tem bastante ingredientes ativos aqui, uma mistura super completa, eu achei que funciona muito bem nessa bebida. O detox e o piscílio, vocês vão achar em qualquer loja de produtos naturais, em sites, assim como o Mercado Livre, a Shopee, a Zona Cerealista. Tem vários sites de produtos naturais que entregam em casa, tá bom, gente? E um limão, que é riquíssimo em vitamina C e variedade de vitaminas, né? Então, vai ajudar aí a secar a gordura corporal, tá? E por último aqui, uma caneca de água, mais ou menos 300ml de água morna. Então, vamos ao preparo. E aí, gente, já misturei tudo. Então, tá aí, tá? Tomar morninho, não necessário tomar quente. Se você preferir frio também, tudo bem. Mas eu prefiro morno, porque eu acho que o resultado é bem mais rápido. Não precisa esperar o piscílio virar um gel consistente, não. A partir do momento que você já coloca ele em contato com a água morna, ele já vai começar a virar um gelzinho. Então, você já pode tomar, porque no estômago ele já vai expandir, tá? Ele já vai virar um gel no seu estômago, vai diminuir o apetite, tá? Vai fazer com que você coma menos e vai sugar a gordura corporal, tá? Sugar toda a gordura do corpo, tá bom, gente? Lembrando sempre de ingerir bastante líquidos durante o dia, tá bom? Então, gente, não há necessidade de adoçar, até porque esse suco de detox verde, ele já é levemente adocicado. Então, no meu caso aqui, eu não vou adoçar. Caso você comprar um que não tenha sabor, você adoce aí com açúcar saudáveis aí de sua preferência. Ela é ótima para quem tem o intestino preso, tá? Ela ajuda a funcionar o intestino muito bem. Você tomando hoje, seu intestino já funciona, já no outro dia você já vai sentir o efeito, tá? Ela faz uma limpa total da gordura corporal e tudo. Você já libera tudo, já no dia seguinte você já vai notar, tá? Ela já vai fazer efeito, vai começando por aí. Então, é isso. Então, gente, nessa bebida vai ter ingredientes ativos e muito funcionários. Mas também é necessário que você pratique atividades físicas. Mesmo que você só faça uma caminhada, qualquer atividade física. É muito importante que o seu corpo também, você movimente o seu corpo. Não precisa ficar só parado, querendo milagre, comendo de tudo e tomando essa bebida e esperando, tá? Para o seu milagre. Isso não acontece. Então, é necessário sim que você trabalhe o seu corpo também. Não é que você tem que fazer, tem que ir para uma academia. Às vezes você não tem tempo. Mas faz uma caminhada no quarteirão, numa praça. Faz qualquer tipo de atividade física, uma misteta, jogar bola, qualquer coisa, tá? Se você fizer, já vai ajudar a queimar mais rápido ainda a gordura corporal. Aí você faz a atividade durante o dia e toma essa bebida antes de dormir. Mas tomar mais ou menos 30, 40 minutos antes de ir dormir, tá? Outro dia é que começa a surtir os efeitos, tá bom? Tem pessoas que levam mais ou menos 3 dias para notar, para começar a surtir efeitos. Outras, já no mesmo dia, já no dia seguinte. Então, isso é muito relativo, tá? De pessoa para pessoa. Mas funciona. Então, se você gostou dessa bebida caseira, deixa aqui o like para que eu possa saber se você gostou. Também para você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, porque tem receitinhas que você pode ver aqui no canal. Tem dicas, tem meu cotidiano e tem muito mais. Estou te aguardando lá, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo! Tchau, tchau!